E o IBGE também divulgou hoje a nona estimativa da Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas para 2014. O levantamento aponta a produção de mais de 193 milhões de toneladas. O resultado é superior em quase 3% a de 2013, que chegou a mais de 188 milhões de toneladas. A estimativa da área circulida em 2014 atingiu 56 milhões de hectares, quase 6% maior em relação a 2013.